Música Todo ano tem a formatura, todo ano sai uma turma formada, né? No qual hoje, graduando, somos matemática. Hoje aqui não estou representando só eu sozinho, né? Estou representando 11 mil xacariabá que está no meu território, né? O protagonista dessa história é a nossa liderança, né? E lutou tanto para que hoje a gente possava estar aqui, desfrutando desse momento. Para mim, como pataxó, é afirmar a posição do nosso povo aqui, o espaço que a gente tem retomado, né? Para o nosso povo. E abrir caminhos para os nossos alunos. Hoje sou professora na minha aldeia. O retorno que nós temos, que nós daremos, é realmente isso. Voltar para a nossa aldeia, fazer parte do corpo escolar da nossa comunidade. E todos os projetos que abrandem nossos jovens, nós já estamos presentes. E é isso que nós queremos, cada vez mais. Esse ritual que eles fazem aqui é agradecendo o SMG. Aí é um agradecimento que só mesmo, quase que é só nós e eles que sabem como é que é. E a gente agradece de enorme coração mesmo ao SMG também por estar nos proporcionando esse momento, né? Eu acredito que sem eles também, sem os professores aqui dessa universidade, né? A gente também não está conseguindo alcançar esse objetivo nosso, né? Então essa parceria que a gente, esse vínculo que a gente tem com eles, né? A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Já temos mais de cinco turmas formadas, agora com essas seis, está se enterando. É como se fosse uma carta aberta hoje, né? Dos nossos sonhos, dos nossos ancestrais, que sempre lutou para esse objetivo hoje. Eles não estão aqui vivo material, mas estamos junto com nós espiritualmente, fortalecendo para que eles possam amanhã depois falar de igual para igual, a defender nossos direitos em qualquer instituição. Música 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 Tchau, tchau.